Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo e hoje eu venho para responder uma tag. Algumas dessas perguntas são perguntas que muitas pessoas me perguntam, então eu resolvi fazer uma tag. E a primeira pergunta é, aonde eu nasci? Eu nasci em Rondon, Paraná, Brasil. Sou brasileira, claro, falo português. Pergunta número dois, a sua cidade, que você nasceu, é uma cidade grande? Não, gente, a cidade que eu nasci é muito pequenininha. É assim, desse tamanhico assim, bem pequenininha. Mas assim, é encantadora. Pergunta número três, qual a distância que você mora hoje da cidade que você nasceu? O oceano nos divide e muitos quilômetros de terra. Eu moro muito longe. Em quais cidades você já morou? Eu morei no Brasil em três cidades. A primeira onde eu nasci, Rondon, Paraná. A segunda foi Serrinha, na Bahia. E a terceira foi Maringá, no Paraná também. Aqui nos Estados Unidos, eu morei três anos em Washington DC, a capital dos Estados Unidos. E eu moro em Richmond, capital da Virgínia. E aonde você mora hoje? Eu moro em Richmond, capital da Virgínia. E qual lugar desses todos que eu mais gosto? Eu gosto. O meu lugar, preferido assim do meu coração, é Rondon, Paraná. Aonde eu nasci. Lá é o lugar que eu me sinto em casa. Apesar de morar nos Estados Unidos por muitos anos, a minha casa é em Rondon. Se você pudesse escolher qualquer lugar no mundo para morar, seria Ubatuba. Vocês não acham que já me ouviram falar tanto de Ubatuba, né? Gente, eu sou apaixonada pelas praias de Ubatuba. Aquelas assim, não lá no centrão, lá não. Lá naquelas prainhas desertas que quase ninguém vai. Gente, se eu pudesse ter uma mansão lá, eu não ia me incomodar. Não ia ficar triste. Gente, então as perguntinhas são essas. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, me dá um like. E eu vou taguear quatro pessoas. E eu vou taguear cinco pessoas. A Luciana do canal Luciana Artes, que mora no Recife. Quero ver aonde ela nasceu e todos os detalhes. Vou taguear a Rosa Alberti do canal A Vida em Microcontos. Vou taguear a Cássia Neves do canal Cássia Neves. Vou taguear a Luzia Sartori do canal Luzia Sartori. E vou taguear também a Camila do canal Mãe na Espanha. Meninas, não se sintam obrigadas a responder. Isso é só uma brincadeira. Se vocês tiverem um tempinho aí na agenda de vocês, será muito divertido saber um pouquinho mais de vocês. Então, fiquem bem à vontade. E um beijo pra vocês, cinco. E espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostaram, me dê um like. Se inscreva no meu canal. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.